Pessoal, já está disponível na plataforma o estudo Isareact 5, estudo muito importante, que foi um dos mais comentados em 2019, trouxe muita dúvida em relação à atuação dos antiplaquetários em coronária patiaguda, gerou grandes comentários e nesse momento, tanto em forma de texto como em vídeo e comentado, resumido, já está disponível na plataforma do Informed também. Aproveitem mais uma vez e muito obrigado pela atenção. Legenda Adriana Zanotto